Música Eu vi você passar por mim Um domingo de manhã Pensei até em acenar Mas vinha de uma febre malsa Foi tudo que eu pude fazer Assistir o seu passar Como uma rocha bruto e muda o sol Invisível como o ar Invisível como o ar Ainda vou te procurar Um dia Quando tudo melhorar Te escrever Telefonar Quem sabe Quando a vida encarna 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 Eu vi você Quando a vida encarna E você vai Quando a vida encarna Ou você vai E você vai Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto